Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff viaja para a cidade de São Paulo. Às três horas da tarde ela participa da cerimônia de comemoração de um milhão de contratos assinados do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O programa, coordenado pelo Ministério da Educação, permite que estudantes de baixa renda estudem em instituições de ensino superior privadas. A presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília às cinco horas da tarde e hoje aqui em Brasília a Fundação Palmares realiza o debate Memórias e Trajetórias das Políticas Públicas para a Cultura Brasileira. O evento faz parte da comemoração dos 25 anos da Fundação, criada para promover e preservar a cultura afro-brasileira. Daniela Almeida, direto do Planalto.